Pode me digitar? Então, você vai... Se eu to esquiva... Não vai, Lili. Não vai. Não vai. Tem dois repetitivos. Fui. Não vai, Lili. Não vai, Lili. Tem dois instances... Não temris, Lili. Lili. Ele está aqui no Brasil. Vai, Lili. Se luth welcher broadcasting. E aí você vai agora, e como você está aqui? Váá! 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 Não, não, não! Não! É que você está aqui mesmo? Váá! A você está aqui, não vai! A vai, não! Você está aqui! Está no drago? Está no drago... Isso é para você. Sim, agora damos, para virar do chai sobre o trago. A Baba, pão! Fala, vamos... Fala! Fala! Fala que é uma olhada? É uma olhada ou um trago? A qual você vai escolher? O que você acha que você escolher? Dovo ou doro? Então, vamos lá. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. ocúda tontemcósa Tontemcío Toc são assim... se você tem parar... muito bom... sóus precis... tecnologia do que também